Adobe Illustrator CC, criando GIFs animados, ou criando animações. Para a gente criar animações aqui dentro do Illustrator, também é fácil. O que você precisa fazer é você criar uma imagem, já do tamanho que você queira. Então eu vou criar aqui um arquivo, eu vou criar esse arquivo, geralmente em pontos ou em pixels, porque é animação e geralmente ela vai para a internet. Então eu vou criar em pixels, vou criar aqui 300 por 300 pixels. RGB, porque é para, não vou fazer impressão, ok? E não precisa ser mais do que 300, mais do que 72 de pontos por polegada. Não precisa ser mais do que 72 ppi, porque eu não vou fazer impressão. RGB, isto aí, vou criar um novo documento, aí está. Agora então eu vou criar as formas que eu vou fazer a animação. A gente poderia criar aqui uma palavra, se transformar em outra, uma borboletinha batendo as asas. Madrid tem todo o processo de quadro a quadro para você criar. Então eu vou fazer um processo mais simples para você entender como é que funciona. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar uma forma, tá? Uma forma básica, vou criar aqui uma forma básica, vou criar quatro formas aqui. Essa forma vai ser preta, agora eu vou criar uma outra forma, uma elipse. Uma elipse, uma elipse, essa elipse vai ser rosa, tá? Vou criar agora uma outra forma, vai ser um polígono. Ele vai ser azul, opa! Primeiro eu vou criar, né? Deixa eu voltar aqui. Primeiro eu vou criar meu polígono. Vai ser azul, tá? Aí, e agora eu vou criar uma estrela. Uma start, uma estrela de cinco pontas, já está com cinco pontas. Lembrando que na hora de criar tu pode subir setinha para cima ou setinha para baixo para aumentar ou reduzir o número de pontas. Shift pressionado para vir proporcional ao tamanho. Aí, então deixa eu só ajustar aqui a posição disso aqui. Eu quero aqui. Veja que eu desenhei primeiramente lá o quadrado, né? Depois a elipse. Agora essa forma aqui. Isso aqui, ó. Parece um símbolo de posto, né? De combustível, mas é só para a gente entender aqui o formato. Ok? Vou selecionar todos esses objetos, vou centralizar todos eles juntos. Obtenho aqui, ó, a ferramenta de aliminação, né? Ou aqui, menu janela, alinhar. E eu vou alinhar, então, centro e centro. Tem uma aula só de alinhamento aí para você ver como é que funciona. Perfeito. Aí está. O que eu preciso fazer agora é mesclar esses objetos. Então, aqui em cima, no menu objeto, eu tenho aqui mesclar. Tem opções de mesclagem. Primeiramente, eu preciso colocar aqui etapas específicas, tá? Então, eu vou especificar etapas aqui. Posso deixar assim mesmo. Não vou deixar suavização de cores, etapas específicas. Agora, eu vou aqui no menu objeto, blend, e vou make, mesclagem. Tá? Eu reduzi aqui o zoom. Deixa eu aumentar de novo, ó. Tá? Então, menu objeto. Depois, de novo aqui, mesclar. E eu mesclei. Então, ele mesclou. Se eu pegar aqui a ferramenta de seleção direta, ó. Eu consigo ver, ó. Aqui está a minha estrela. Aqui está o meu polígono. Aqui está a minha elipse. E o meu quadrado está aqui atrás. Tá? Nós já vimos esse recurso quando nós queríamos aquele efeito neon numa letra, né? Mas tudo bem. Ó, então, aqui estão todos eles. Eu vou selecionar de novo. E agora, aqui no menu objeto, tá? Eu vou expandir. Expandir todos eles. Ok? Que se eu olhar aqui, ó. Ó. Aqui nas minhas camadas, antes eu tinha apenas quatro camadas, né? Quatro objetos. Eu tinha o meu quadrado, a minha elipse, eu tinha o meu polígono e a minha estrela. Então, agora eu tenho todas as etapas da minha mesclagem. Já com o degradê de cores. Então, agora que eu fiz isso, eu vou desagrupar. Eu vou desagrupar um group. Desagrupei todos eles. E para finalizar, eu preciso aqui assim, ó. Eu preciso release to layers. Que é a mesma coisa como algo em liberar em camadas, né? Release to layers. Então, eu liberei em camadas, tá? Esse processo tem que ser feito. Agora que foi feito esse processo aqui, tá? Que eu tenho todas elas aqui, ó. Individualmente, que eu mandei revelar em camadas aqui. Tá? Ó. Vim aqui. Dei um release to layers. Tá? Com aquela camada principal selecionada. Então, agora eu vou aqui no menu arquivo. Vou exportar. Vou exportar as. Export as. E aqui no formato, tá? Eu vou pegar o formato de flash. Formato de animação do flash. Tá? Veja que eu não tenho aqui a opção, por exemplo, .gif. Então, é a opção de flash. Vou exportar aqui. Vou escolher uma pastinha. Vou salvar aqui no desktop mesmo. Vou pôr o nome de animação gif. A gente chama de gif, né? Porque ele é uma animaçãozinha em sequência. Vou mandar exportar. Aqui eu tenho algumas opções, tá? Aqui na opção básica, eu tenho que pegar aqui, ó. All layers para SWF frames. Tá? Então, ele vai frame a frame. Tá? Aqui eu posso deixar como está. Aqui o flash player. Se eu pegar, por exemplo, a versão 5, tu não consegue compactar. Né? Eu posso aqui compactar essa opção aqui. Mas, geralmente, ó. O mais usado é o 5 para cima, né? Pode colocar aqui. Como eu tenho o 9, eu posso colocar o 9. Não tem nenhum problema. Aqui eu não mexo. Tá? Aqui eu não mexo. Ok? Deixo o mesmo aqui. Acesso local. Aqui nós temos o advanced. Se tiver aqui, a JPEG, você coloca lossley. Esse lossless. Aí você deixa a opção lossless. Lossless, que significa sem perdas, né? Então, já está a resolução aqui que a gente colocou. 72 PPI, ponto por polegada. Vamos deixar em looping para fazer um looping. E aqui nós não precisamos colocar nada, tá? Apenas se eu quiser mudar a ordem aqui. A ordem, né? Da base ou do topo. Deixa eu como está. Isso aí. Dou um OK. OK? Aí, então, depois que a gente fez isso, nós podemos abrir esse arquivo no navegador, tá? Eu vou entrar aqui no Showindas Ketop. Vou procurar o meu arquivo. Onde ele está? Aqui, ó. Animação. GIF.SWF. Botão direito. Vou mandar abrir com... Vou mandar abrir ele com o iExplorer. OK. Prontinho, ó. Aí está, então, o GIF animado. Aí está, então, o GIF animado, ó. Tá? Em qualquer navegador, você pode ir no arquivo abrir também, mas é que o meu está com um probleminha aqui. Então, é mais fácil aqui o botão direito. Mandei abrir pelo programa que eu queria. Então, isso aqui é um GIF animado. Agora já apareceu o símbolo do programa que eu abri, que foi o iExplorer, o Internet Explorer. Então, dessa forma, nós criamos um GIF animado aqui no Illustrator. Espero que você tenha gostado. Pratique e vejo você no nosso próximo tutorial.